É na 4x4 que eu vou botar pressão, papai Chama E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se liga só no meu carro É na 4x4 que eu vou botar pressão E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Vai nascer ligação no meu sofrão É o Fábio Scampo, bota do pressão Chama Se o vai novinha vai descendo na frente do paridão Se o vai novinha vai descendo e vai do Paranel Se o vai novinha eu vou botar pressão, pressão, pressão Se o vai novinha vai descendo na frente do paridão Vai O que toma, que toma, que toma, toma Vai pra palo, meninos, meninos, meninos É o bebê, é o bebê A semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se liga só, olha no meu carro É na 4x4 que eu vou botar pressão E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se liga só no meu carro É na 4x4 que eu vou botar pressão Se o vai novinha vai descendo na frente do paridão Se vai, ou vai, que não parará Respeita o refeitor Se o vai novinha vai descendo na frente do paridão O vai novinha vai descendo na frente do paridão Se chama, vai meu avô Ai, ai, ai Cremozinho, cremosinho, cremosinho Isso é fome ou só Cremozinho, cremoso Cremozinho, cremoso Cremozinho, cremoso